A Alemanha e Estados Unidos já é um jogo definido para as quartas de final. A Espanha fica esperando a decisão entre Itália e Coreia. A Inglaterra está esperando a decisão entre Brasil e Bélgica. A Inglaterra está esperando a decisão entre Brasil e Bélgica. A Inglaterra está sendo coerente, ele entende que o Roque Júnior pode melhor que o Lúcio e o Edmilson executar a função de Líbero. Eu acho que é uma forma de assumir realmente que ele tem preocupação com a defesa. Porque se o Anderson Colga e o Roque Júnior seriam o substituto do Líbero, ele já deveria ter começado desde a primeira partida com o Roque Júnior. Jogava o Edmilson, muitas críticas, eu acho que ele está tentando resolver os problemas que ele também sabe que tem a defesa. Espero que tenha resolvido. A Inglaterra autoriza, fez a abertura, empenza. Roberto Carlos, ele bateu direto para o gol. Primeiro lance de perigo do jogo. Marcos estava meio adiantado, começa o sufoco por lá. Wilmots ajeitou para o Wallen, olha a batida para o gol. Puxa mais atrás. Olha o cruzamento, a bola vai passando na batida do Van der Haag. Estão tendo liberdade no ataque, hein? Escobano. Olha o Ronaldinho, tocou para o Júnior, capricha Júnior, que bateu bonito para o gol. A bola sai à esquerda do goleiro da Vila Guerra. Aí sim, recebeu, tocou de lado e já mendeu para o gol. Se a gente tem dificuldade na marcação, porque nós não temos um meio campo marcador, nós temos facilidade em chegar. Porque o time da Bélgica faz duas linhas. São seis do Brasil, cruzamento fechando, a bola passa, a gente pode lançar na área. Partiu o Roberto, perna esquerda, partiu o Roberto, bateu a bomba, a bola vai por cima do gol, por cima do gol do De Vliger. É apenas tiro de meta para a Bélgica, estreia hoje a nova novela das oito. Esperança de Benedito Rui Barbosa. Caminho para Rivaldo, tem Ronaldinho Gaúcho. Para Ronaldinho Gaúcho, bonita finta entre as pernas do Belga, carregando. Ronaldinho partiu, lançamento para ele, a bola é muito longa, saiu de Líbero lá atrás. Lançamento para a área, o Lúcio pula o toque de cabeça. Essa é a coisa de ir no corpo, o zagueiro tem que ir no corpo do atacante. Olha lá como ele foi, faz a finta para a esquerda, tem espaço. Golou para o Ronaldinho, bateu para o gol, a bola passa tirando o Tinta. Foi tudo consciente no ataque brasileiro. Do Rivaldo para o Ronaldinho Gaúcho, que viu o Ronaldinho, o Ronaldinho quando deu um tapa na bola, olha só. Ela vem e já sabe o que vai fazer, ó. Ele já dá um tapa de primeira. Olha onde ele buscou ali. E precisa jogar muita bola, ele tem muita habilidade do Ronaldinho. Vamos ver o Ronaldinho agora do jeito que ele gosta. Rivaldo vai lá pelo meio, capricha o Ronaldinho. Para cima dele, e ele fundo, faz a finta, bateu cruzado para o Rivaldo, ele vai. Mas é aí que se faz a diferença, quando pega o Ronaldinho. Futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, para cima da marcação. É falta dele, cadê o cartão, o Armaldo. Bem aplicado o cartão. O Ronaldinho foi com tudo e levou um bico. Está do pressuportador número 18. Veja na repetição. Não tomou um bico não, foi com o joelho nele ali. Deu uma ajoelhada. Ronaldinho. Partiu o Ronaldinho, o Ronaldinho no capricho jogou. Escanteio. O corte foi feito de cabeça, escanteio para a seleção. Olha a Bélgica chegando com perigo. Quem é que marca no time brasileiro? Fica a bola de lá para cá, daqui para lá. E não aparece ninguém para rifar essa bola ali atrás. O Wilmots ainda tentou uma bicicleta, jogou por cima do gol. Aí vem a Bélgica pela direita. Verhaim. Botou na frente o Roberto Carlos. Deixou a pele e vai tomar cartão, Roberto. Cartão amarelo para Roberto Carlos. Em cima do Verhaim, que é um jogador de físico, pulo. De menos habilidade que eles têm ali na frente. Roberto Carlos está pedindo. A bola vem com ele. Chegou ele, pega de primeira. Chegou o Casagrande. Tentar a tabela curta ali. Tentar a habilidade. Ronaldinho partiu. Chegou. Tentou se colocar ali entre o zagueiro. Van Buiten. Olha o lançamento para a área. É o toque de perigo. O juiz marcou. Empurrão. Está no lado o gol. Se enerva ali o Roberto. A saída Juninho. Toca para Ronaldinho. Poupa na frente. Tem a chance aí. Ele gosta. Quem sabe agora Ronaldinho bateu. Sai o goleiro. Fez a defesa do dever. No lance individual do Ronaldinho. Partindo ali pelo meio. Meio. Os dois é que tem que resolver ali. Rivaldo. Cruzando. Ronaldinho fechou. Tocou de pé direito. Ele acha um espaço onde praticamente não existe. O Rivaldo fazendo o cruzamento. Ele chega fechando ali. Os dois é que tem que resolver ali na frente. Olha o lançamento para o Rivaldo. Veja o Ronaldinho como vem lá. Pelo Ronaldinho da Ux. Pé direito. Abre o espaço aí. Tocou pela frente. Tocou na frente. Tocou na frente. Tocou na frente. Ficou com o goleiro. Veja. O Ronaldinho subiu a sobra de Rivaldo. Vai roubar para o Carlos. Bateu cruzado. A bola vai para fora. Duas grandes chances de gol. O Abdo não avisou ninguém. Não deu placa nenhuma. Esqueceu. Avisou ali. Um minuto. Subiu. Terminou o final do primeiro tempo. Fazer a diferença com o talento do jogador brasileiro. Autoriza o cruzamento. Wilmot com a cobrança. Bateu fechado. Bateu rápido pelo Rivaldo. Vai em Kipkoff. A bola batida para o gol. Foscai com a ponta dos dedos. Outra vez o Wilmot que é um jogador perigosíssimo. Número 7. Não é. Estou aqui ele já. Esqueceu o outro Ronaldo na frente. Aí vem a Bélgica de novo. Bola para a área. Lúcio subiu. Tirou de cabeça. Olha só. Passou em branco. Gilberto Silva não marca. Pressão da Bélgica. A roubar o Carlos de Coelho. Pedindo que o Marco saia no desistado. Espera o Roberto Carlos olhando a bola passar. E os jogadores sentem que a coisa não vai, que a coisa não flui, que o time não sai. Aí vem o cruzamento. Bola para a área. Olha a Bélgica chegando. Chufou para o brasileiro. Vamos ver. Olha o gesto de carinho do Juninho com o Denilson. Vamos outra vez. Só o Rock Jr. na marcação. Ainda bem que o Roberto Carlos... Lá vai o Denilson pela esquerda. Sempre na repetição. Você tem que ver o Rock Jr. Bola que o Júlio não deu. Denilson. Uma bola boa. Denilson encosta pela esquerda. Rivaldo buscou o contato. Arroscou. Bateu de gol. Contra-ataque com Penza. Já correu o Guro pelo meio. Cruzamento. A bola para trás. Para o Wilman. Chega é perigoso. Fez a finta. Bateu para o gol. Marcos. Salva o Brasil de novo. Insiste a Bélgica. A Bélgica. Quase chega outra vez ao gol. 17 minutos a Bélgica. É melhor que o Brasil no segundo tempo. Bem melhor que o Brasil desde o início do segundo tempo. E nesse momento aqui o Denilson foi para o fundo tentar fazer uma jogadinha. Lança. Lançamento nada para o baixo. Para o Ronaldinho. Girou no meio de quatro. Tentou o Elginho. Tenta jogar de habilidade também. Lançamento. Ajeita no peito do Rivaldo. Tem a chance. Esse pé esquerdo agora bateu. Gol. Rivaldo número 10. O gol da individualidade. Na sorte que a bola bateu no pé do zagueiro. Mas veja o Rivaldo. Como ele recebe. A bola passa pelo Denilson. Zagueiro Bell. Fica mais fácil que eles vão ter que sair. Rivaldo na área. Quem sabe o segundo. Para o Ronaldinho. Ajeitou. Tiro. Aí o Denilson. Acreditando mais. Para o Roberto Carlos. Tentou tocar para o Ronaldinho. Chega o Brasileiro. 1x0 Brasil. Aí o Roque Júnior. Lançamento para o Ronaldinho como o Falcão pediu. Vai o Ronaldinho na área. Ele tentou posicionar o corpo. Tentou proteger a bola. Não deu. Insiste a Bélgica. Em pesa de novo. Arrasqueu. Bateu a bola. Subiu. E para a felicidade. Acabei para o ataque. Lançamento para a área. Sai que é sua Marcos. Mas a defesa brasileira olhou o quê? Todo mundo ficou olhando. A bola da Bélgica. Vivaldo na cobrança. Ronaldinho. Vem tocando ali pelo meio. Cadê a marcação? Toca o time belga. Solk. Girou. Bateu. A bola saiu à esquerda do gol do Marcos. E tome sufoco e tome pressão da Bélgica. Solk. Já arriscou. Bateu lá. Cruceira. E lá vem cruzamento. Quem é que sobe? Toca de cabeça. Vai que é sua Marcos. Outra vez. Bélgica. Solk. No do Brasil contra três da Bélgica. O jogador que é. Rivaldo no meio. Cafu espera. Ronaldinho pediu. Tocou para ele. Tem gol. Está pedindo o Ronaldinho. Cleberson. Lançou para ele. Chegou o Ronaldinho pela esquerda. Bateu. Gol. Brasil. É. 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 Mais um Ronaldinho. Uma boa. Limpou o lance. Pérez que ia ter todo aqui para o meio. São desbriga pela bola da chance da Bélgica. A bola vai na rede pelo lado de fora. Desespero do jogador belga. E até agora não sei, Arnaldo. Suba às três e meia da manhã. Que sufoco acabou. Brasil. Final de jogo em câmbio. Festa dos jogadores brasileiros. Foi no sufoco. Festa dos jogadores do 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 jogadores Transcrição e Legendas Pedro Negri